A Paz de Jesus para você. Podemos nos sentar. Colocaram nas minhas mãos o desafio de como responder ao grito de Jesus na cruz. Esse é o tema da colocação que me foi dada nesta manhã. Como responder ao grito de Jesus na cruz. Não é tão simples. E quando a gente vem para cá, pensando neste tema, a gente se estremece. Mas Deus começou a oração dizendo a mim e a você. Não tenhais medo. Abrir as portas do seu coração ao Redentor. Não tenhais medo. Então eu só posso me apoiar nesta palavra e permitir ser um canal nas mãos de Deus. Desejando que em primeiro lugar ele fale ao meu coração. Porque no meu coração eu tenho sede pela vontade de Deus. Porque a minha entrega a Deus na canção nova está firmada no desejo pela vontade de Deus. como Jesus. Que ao se encanar não tinha outra vontade, outro desejo. A não ser, em tudo, realizar a vontade do Pai. Quem estava aqui ontem pela manhã? Que bom. Quem chegou hoje? Sejam todos bem-vindos. Ontem pela manhã, eu dizia que a igreja, como mãe, nos ensina que a palavra de Deus, ao ser proclamada, ela tem poder de exorcizar da nossa vida, de retirar do meio de nós todos os poderes que se afastam, que nos afastam de Deus. A palavra de Deus, ela tem a força de desterrar, de mandar embora do nosso coração tudo aquilo que não proclama Deus na nossa vida. A palavra de Deus, ela é uma escola que nos revela a vontade de Deus a nosso respeito. A palavra de Deus é uma escola que nos revela, em primeiro lugar, quem nós somos no coração de Deus. e para qual motivo Deus nos chamou à existência. Então eu queria convidar você a fazer muito silêncio e acolher no seu coração com reverência a palavra que vai ser proclamada. o mesmo silêncio que é próprio do dia de hoje o mesmo silêncio que hoje nós celebramos eu queria que você recebesse a palavra de Deus hoje com o coração profundamente silencioso mas também com reverência porque para responder ao grito de Jesus na cruz em primeiro lugar nós precisamos escutar este grito preste atenção para responder ao grito de Jesus na cruz em primeiro lugar nós precisamos escutar este grito e eu começo trazendo para você aquilo que o evangelista João ele nos traz você nem precisa pegar mas apenas escute João capítulo 19 versículos de 28 a 30 João capítulo 29 19 versículos de 28 a 30 depois disso sabendo que a partir de então tudo estava consumado para que a escritura se cumprisse até o fim Jesus disse tenho sede para que se cumprisse até o fim as escrituras Jesus disse tenho sede havia lá um cântaro cheio de vinagre fixaram uma esponja embebecida neste vinagre na ponta de um ramo de sopo e aproximaram da sua boca logo que tomou o vinagre Jesus disse tudo está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito logo que tomou o vinagre Jesus disse tudo está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito palavra da salvação mas vamos ouvir também o que o apóstolo Lucas no seu evangelho vai falar sobre o grito de Jesus Lucas 23 versículo 46 Lucas 26 versículo 46 e seguintes era já quase meio dia e houve trevas sobre toda a terra até as três horas da tarde o sol se desapareceu então o véu do santuário se rasgou pelo meio Jesus deu um grande grito e disse pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito e com essas palavras expirou era já quase meio dia e houve trevas sobre toda a terra até as três horas o sol se desapareceu então o véu do santuário se rasgou pelo meio Jesus deu um grande grito e disse pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito e expirou palavra da salvação mas o que será que o apóstolo evangelista Marcos escreve sobre o grito de Jesus Marcos 15 versículo 34 Marcos vai dizer ao meio dia houve trevas em toda a terra até as três horas e as três horas Jesus gritou com voz forte Eloi, Eloi Lamassa Bactane que significa meu Deus, meu Deus por que me abandonaste ao ouvi-lo alguns do que ali estavam diziam eis que ele chama Elias alguém correu encheu uma esponja de vinagre e fixando-o na extremidade de um caniço ofereceu-lhe de beber dizendo esperai vejamos se Elias vai tirá-lo daí mas soltando um grande grito Jesus expirou palavra da salvação e o que será que o evangelista Mateus nos fala sobre o grito de Jesus Mateus 27 versículos 46 e seguintes a partir do meio dia trevas cobriam toda a terra até as três horas por volta das três horas Jesus exclamou com voz forte Eli, Eli Lamassa Bactane isto é meu Deus meu Deus por que me abandonaste alguns dos que ali estavam diziam ao ouvi-lo eis que chama Elias logo um deles corre a tomar uma esponja que embebeceu em vinagre e fixando-a na extremidade de um caniço ofereceu-lhe de beber outros disseram espera vamos ver se Elias virá salvá-lo mas Jesus gritando novamente com voz forte rendeu o espírito e eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto abaixo a terra temeu tremeu os rochedos se fenderam os túmulos se abriram palavra da salvação a maneira como Mateus fala do grito de Jesus é diferente na maneira como Marcos fala como Lucas e como o próprio João Mateus e Marcos revelam um grito de profunda angústia um grito de alguém que está sofrendo não somente na própria carne mas na alma a dor de um abandono muito grande porque Jesus na cruz assume o rosto não somente do crucificado mas assume como diz João Paulo II o rosto do pecado e ao mesmo e é o evangelista João que vai nos dizer que Deus é luz e nele não há trevas e no momento em que Jesus assume o rosto de pecado assumindo os nossos pecados naquele momento nem o pai podia estar com ele então ele experimenta a mais terrível de todas as angústias talvez eu e você em algum momento da nossa existência nos sentimos sozinhos não é verdade? talvez eu e você por diversas circunstâncias e situações em momentos da nossa história tenhamos experimentados a solidão mas a minha e a sua solidão não pode ser medida com a solidão que Jesus experimenta ao assumir o rosto do pecado por cada um de nós nem o pai podia estar com ele então o grito de Jesus narrado por São Marcos e narrado por Mateus é um grito de douro um grito de angústia um grito de alguém que experimentou mais terrível e viveu a experiência mais terrível de abandono a cruz é ao mesmo tempo um mistério de amor e de dor ali na cruz Jesus está sozinho ali na cruz ninguém é com ele ninguém o quer ninguém o deseja ele está só mas ao mesmo tempo o grito de Jesus revelado a nós por Mateus e Marcos não é um grito de desespero porque ele sabe em quem ele colocou a sua confiança como homem ele está só como homem ele experimenta a dor não somente no físico porque os historiadores vão contar que a pior morte para alguém no tempo de Jesus era ser crucificado a pessoa ia morrendo aos poucos ela morria por asfixia mas esse era um processo lento e Jesus assumiu a pior espécie de morte para mostrar quão grande é o amor que ele tem por nós porque se ele não tivesse experimentado tudo isso hoje eu e você e todos os homens de todos os tempos não poderiam se aproximar do pai então é um grito de dor porque ele assume o rosto do pecado aquele que não havia conhecido o pecado vai dizer o apóstolo Paulo Deus o fez pecado por mim e por você o grito de Jesus na cruz traduz essa angústia mas não é a angústia de alguém que está desesperado é o grito de alguém que confia em Deus isso está muito bem expresso quando Lucas fala do grito de Jesus porque Lucas não diz que Jesus gritou meu Deus meu Deus porque me abandonaste Lucas vai dizer que Jesus gritou fortemente tudo está consumado nas tuas mãos ó Pai eu te entrego o meu espírito e quando Lucas narra este grito desta forma ele está mostrando para nós aquilo que Marcos e Mateus escreveu que embora seja um grito de dor de angústia não é o grito de alguém que está desesperado mas é o grito de alguém que experimentando o abandono que experimentando a ausência resiste ao pecado por isso também se abandona nas mãos do Pai e é um abandono aqui que tem uma dupla finalidade Marcos e Mateus vão mostrar a nós que o grito de Jesus é um grito de dor de angústia de muita dor se a gente machuca o dedinho do pé a gente sente dor quem já teve dor de dente aqui está vendo é horrível não é mas imagina Jesus que foi morrendo aos poucos que não merecia aquela morte é um grito de dor não somente no físico mas na alma mas ao mesmo tempo ele transforma esse abandono em entrega ele se oferece ao Pai tudo está consumado e nas tuas mãos ó Pai eu te entrego o meu espírito João ao contrário vai dizer que Jesus gritou tenho sede tenho sede assumindo o rosto de pecado como João Paulo II nos ensinou João vai mostrar que ele fez isso por causa da sede do coração de Jesus pelos homens para que eles pudessem voltar a Deus a se relacionar com Deus o grito de Jesus mostrado por João quer dizer isso um Deus que não precisa de mim de você um Deus que permaneceu fiel a aliança esse Deus por amor vem atrás de mim e de você não precisando de nós ele quer estar em comunhão ele quer manifestar que ele nos ama por isso aquilo que Deus moveu o coração do Alexandre nesta oração onde ele te convidava a ouvir mas também a dizer Jesus te ama não são simples palavras custou o sangue do filho de Deus Deus nos ama é esse o grito que João vai narrar Deus nos ama Deus tem sede de estar comigo e com você o Senhor quer ser de fato nosso amigo mas o Senhor está gritando porque ele quer revelar a mim e a você que nós somos filhos e filhas amados de Deus e que Deus Pai não consegue deixar de nos amar como responder a esse grito como responder a esse grito é preciso saber ouvi-lo Jesus só foi capaz de entregar o seu espírito e aqui tanto Mateus Marcos Lucas e João vão dizer que o último grito de Jesus foi esse Pai na tuas mãos eu entrego o meu espírito Jesus só foi capaz de vencer ao pecado passar pela morte da cruz porque os olhos dele permaneceram fixos em Deus mas este permanecer com os olhos fixos em Deus não se improvisa não se improvisa assim como o amor não se improvisa e o amor precisa ser manifestado através de gestos concretos Jesus só conseguiu permanecer fiel e com os olhos fixos no Pai porque toda a sua vida toda a sua vida foi uma experiência contínua de relação com o próprio Deus Jesus ele orava sem cessar toda a vida de Jesus é uma contínua oração mas como se não bastasse transformar a sua vida numa contínua oração Jesus também se coloca a parte para estar com o Pai e vai dizer o evangelista Lucas que por muitas vezes Jesus se retirou para estar a sós com o Pai para responder ao grito de Jesus na cruz é preciso seguir o seu exemplo e fazer da nossa vida uma vida contínua de oração para responder ao grito de Jesus na cruz a ponto de experimentar para além dos problemas para além de todas as dificuldades para além de todas as situações que aos nossos olhos podem até ser impossíveis é preciso seguir o exemplo de Jesus permanecer com os olhos fixos no Senhor pela oração orar sem cessar Jesus orou antes da refeição Jesus orou pelos seus inimigos Jesus orou quando ele foi ressuscitar Lázaro Jesus orava em todas as situações mas Jesus também buscava ocasiões para estar sozinho com o Pai se eu e você não transformarmos a nossa vida numa contínua oração nós não poderemos responder ao grito de Jesus na cruz porque é pela oração que nós podemos conhecer o Senhor Jesus conhecia o Pai Jesus conhecia o Pai e conhecia não de cabeça Jesus conhecia porque viveu com Ele porque estava com Ele porque de forma contínua Ele permaneceu na sua presença Jesus experimentou o que significa essa expressão Deus em meio a nós Ele estava Ele caminhava na presença do Pai por isso Ele o conhecia quem não conhece não é capaz de se entregar quem não faz a experiência não consegue responder a este grito e Jesus porque conhecia porque fez a experiência mesmo no momento de escuridão mesmo no momento de completo abandono Ele é capaz de se entregar e de confiar mesmo que os seus olhos não vejam apesar de toda a dor Pai nas suas mãos eu entrego o meu espírito e ao longo da história esse grito foi sendo respondido por tantos homens e por tantas mulheres que tiveram a coragem de permanecer na presença do Senhor pela oração e permanecendo fiéis a oração escutaram este grito de uma forma nova fizeram a experiência de conhecer o Pai de experimentar o amor que chega ao extremo de Jesus e responderam de forma eloquente eu quero trazer alguns testemunhos eu quero trazer o testemunho de uma jovem que se tornou universal e que interessante ela não conheceu o mundo ela não saiu do lugar onde ela estava mas soube escutar o grito de Jesus na cruz e revolucionar o mundo inteiro eu estou falando de Santa Terezinha do Menino Jesus alguém aqui já ouviu falar de Santa Terezinha do Menino Jesus uma jovem que entrou muito cedo para o Carmelo e que faleceu aos 24 anos e num dos relatos de Santa Terezinha ela vai dizer num domingo ao olhar uma fotografia de nosso Senhor na cruz fui tocada pelo sangue que escorria de uma de suas mãos divinas experimentei uma dor tão grande ao pensar que este sangue caía por terra sem que ninguém se apressasse a recolhê-lo e resolvi ficar em espírito aos pés da cruz para receber o orvalho divino que dela escorria compreendendo que a seguir eu teria de o espalhar sobre as almas o grito de Jesus na cruz ecoava continuamente no meu coração tenho sede essas palavras ardiam em mim e provocavam uma dor desconhecido e vivo eu queria dar de beber ao meu bem amado e sentia eu própria devorada pela sede de salvar almas e a vida desta jovem foi uma vida de intercessão para que todas as almas pudessem voltar para Jesus ela se consumiu quem aqui já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá então Madre Teresa que já era religiosa que já vivia uma vida de contínua oração mas que num dado momento foi provocada por este grito de Jesus na cruz indo para um retiro ela faz a experiência de encontrando um homem caído lhe disse tenho sede e para Madre Teresa de Calcutá aquele grito era o grito do próprio Jesus sedento por todos aqueles pobres de Calcutá e ouvindo o grito Madre Teresa deixa o seu convento e vai para a periferia de Calcutá e dedica toda a sua vida em favor dos pobres em favor daqueles que não tinham quem fosse por eles e Madre Teresa de Calcutá vai dizer encontrando Jesus eu encontrei o pobre existe alguém aqui próximo de nós que veio para o Brasil muito cedo que poucas pessoas conhecem ela se chama Gineta Caliari ela é do movimento dos folcolares filha de Chiara Lubick uma de suas cofundadoras e muito jovem Chiara chamou Gineta e lhe disse que era hora de partir que era hora de levar o ideal do movimento para outro continente e esse continente escolhido foi o Brasil e lá pelos anos de 1950 Gineta e mais quatro companheiros chegam no Recife mas antes de embarcar Chiara que também ouvira o grito de Jesus na experiência narrada por Mateus e Marcos desposa Jesus abandonado aquele que grita meu Deus meu Deus porque me abandonaste e que Aralub que pergunta para Gineta Caliari você quer desposá-lo como eu você quer desposá-lo como eu e Gineta lhe responde eu o escolhi na cruz no momento no qual depois de três horas de agonia e de martírio cruel depois de se sentir abandonado por todos experimentou em si como homem o abandono de Deus e gritou meu Deus meu Deus porque me abandonaste suspenso ali entre o céu e a terra ninguém o quer ninguém o quer a terra o rejeita o céu se fecha e Gineta olhando para Chiara Lube que disse eu o quero eu o escolhi eu o escolho como tudo na minha vida sou esposa da dor sou esposa de Jesus crucificado e abandonado e a vida de Gineta Caliari no Brasil foi uma experiência de desposar Jesus abandonado em todas as situações de pobreza de marginalização de divisão no nosso país Gineta conta que um dia ela saiu de férias e foi passear numa das praias do Brasil e chegando na praia ela ficou profundamente decepcionada porque a praia estava suja copos latas de cerveja de refrigerante papel jogado na areia e Gineta se sentiu mal vendo aquele ambiente tão bonito tão depredado e aí ela se lembra do que ela diz pra Kiara Lubick eu sou esposa da dor a terra o rejeitou o céu se fechou para ele mas eu o quero e o que Gineta faz ela começa a limpar na praia e a retirar da praia as latas os lixos e todas as manhãs durante todo aquele período de férias ela vai fazendo isso algumas de suas companheiras diziam pra ela não adianta você sozinha fazer isso e Gineta olha pra essa companheira e diz ele ele está abandonado e eu preciso amá-lo e amá-lo significa retirar deste lugar que o pai nos deu o lixo se ninguém quer fazer a sua parte eu faço a minha porque eu o desposei eu sou esposa de Jesus abandonado e assim foi a vida de Gineta as pessoas que ninguém queriam receber ela recebia as pessoas mais difíceis de se conviver ela convivia com elas porque ela disse nesta atitude maldosa nesta rejeição é Jesus que está abandonado e se ninguém o quer eu o quero eu o quero eu trago um outro testemunho quem aqui já ouviu falar de Monsenhor Jonas Abib um dia enfermo no seu quarto sozinho sem poder se ordenar estudar para se ordenar sacerdote porque quando ele estava no quarto ano de teologia ele foi acometido de uma doença que os médicos não sabiam explicar padre Jonas na época seminarista Jonas na época não conseguia ler a vista embaralhava ele sentia dores terríveis de cabeça então ele teve que ser afastado dos estudos um dia no primeiro encontro da Mariápolis em Lorena ele foi convidado para ir neste encontro a princípio ele resiste mas na parte da tarde ele vai e chegando lá ele escuta o testemunho de um jovem na doença e ali ele entende que diante das situações difíceis da vida nós não podemos perguntar por que para Deus e quantas vezes nós nos perdemos porque diante de sofrimentos e problemas e situações difíceis nós logo perguntamos para Deus por que e naquele testemunho Padre Jonas ele entendeu que a pergunta não é por que mas a pergunta é para que porque Deus na sua divina providência ele tem uma finalidade ora para nos fazer crescer como pessoas homens e mulheres de fé ora para nos curar nada na nossa vida acontece por acaso e Monsenhor Jonas entendeu a ação da divina providência e a noite no seu quarto ele abre o evangelho preto e salta dos seus olhos aquela pergunta e para vós quem dizês que eu sou Padre Jonas vai testemunhar que aquela pergunta foi uma provocação de Deus e ali aconteceu o encontro pessoal dele com Deus que mudou a sua vida e a partir dali ele entendeu a experiência de Jesus que não se caminha neste mundo não é possível caminhar neste mundo sem uma vida de intimidade e fazendo a experiência da intimidade fazendo a experiência da oração ele ouviu aquele mesmo grito que João nos fala ouvido por Terezinha de Jesus ouvido por Madre Teresa de Calcutá tenho sede tenho sede e toda a vida do Monsenhor Jonas tem sido uma vida de entrega para que as almas sejam salvas ele funda a Canção Nova e a Canção Nova não tem outra missão a não ser levar a todos a salvação de Jesus ele usa uma palavra espanhola que diz eu tenho ganas pelas almas tudo o que eu faço e tudo o que a Canção Nova faz os seus encontros os seus retiros os acampamentos os meios de comunicação social só tem um sentido salvar almas fazer que esse grito de Jesus também ecoe por todos os homens de boa vontade que aceitam receber Jesus como Senhor e Salvador e a pergunta agora é pra mim e é pra você eu testemunhei sobre várias pessoas eu poderia falar de outras mas agora a pergunta é pra mim e pra você como responder ao grito de Jesus na cruz e agora eu preciso voltar onde eu comecei para responder é preciso intimidade para responder é preciso permanecer com os olhos fixos no Senhor e permanecer significa seguir e imitar Jesus que fez da sua vida uma vida de contínua oração que em todos os momentos da sua vida se dirigia ao Pai mas esse mesmo Jesus que reza diante de todos os acontecimentos da sua vida esse mesmo Jesus ele se retira a parte para estar sozinho com o Pai a sagrada escritura vai mostrar para nós que Deus não se revela no barulho Deus se revela na brisa mansa na brisa suave quem não faz a experiência de parar diante do Senhor não consegue escutá-lo e para ouvi-lo é preciso intimidade para ouvi-lo é preciso conhecê-lo eu dou um passo a mais a palavra de Deus não é palavra de um homem mas é palavra de um Deus que não engana e não se deixa enganar e a palavra de Deus é a melhor escola de oração e porque a melhor escola de oração a melhor escola que nos permite conhecer o Senhor não conhecê-lo de forma teórica mas conhecê-lo numa experiência profunda a ponto de entendermos ele que não precisava de mim e de você ele vem atrás de nós Deus vem atrás de nós Deus vem atrás de mim e de você na condição em que você está na condição que nós estamos e um só tem um desejo só tem um único desejo amar a mim e a você porque Deus é amor e Deus só sabe amar e se Deus deixa de amar ele deixa de ser Deus é só isso e é por isso que o grito de Jesus na cruz é um grito de amor misturado com um grito de dor talvez você nunca tenha parado para pensar em tudo isso como para mim foi novo enquanto eu me preparava e rezava mas ao terminar de falar tudo isso dentro de mim só tem um desejo responder ao Senhor e eu pergunto para você qual é a sua resposta a gente a gente pode começar a partir de hoje para ele não importa o tempo para Deus tudo é presente e nós podemos começar de hoje e como nós podemos começar pedindo ao Espírito Santo o dom da oração porque não sabemos rezar como convém não sabemos dizer o que é preciso mas o Espírito vem em nosso socorro e o Espírito nos ensina a falar com Deus se é esse o desejo do seu coração vamos ficar de pé e essa vai ser a nossa oração neste momento Senhor eu estou aqui pobre fraca mas desejosa de responder a provocação que o Senhor me faz nesta manhã eu queria ser como Tereza do menino Jesus eu queria ser e ter a mesma coragem de Chiara Lubick de Gineta Caliari eu queria ter a mesma coragem Jesus de Madre Tereza de Calcutá eu queria ter a coragem do meu Pai fundador Monsenhor Jonas Abib mas eu sou tão fraca Senhor eu sou tão pequena e vá se apresentando ao Senhor como eu estou fazendo eu sou tão pequena Senhor eu não sei rezar rezar eu não sei rezar eu quero responder eu quero estar intimidade com teu coração Jesus eu quero fazer a vontade do Pai como o Senhor fez mas eu sou tão infiel Senhor os meus pecados estão diante dos meus olhos é verdade Jesus os meus pecados estão diante de mim por isso nesta manhã Senhor eu quero pedir o dom da oração ensina-me a rezar vai falando isso para Jesus Jesus ensina-me a rezar Jesus ensina-me a rezar como o Senhor rezou a vida toda em todos os momentos em todas as situações sejam elas boas sejam elas não tão boas em todos os momentos o Senhor rezou Jesus ensina-me a rezar em todas as situações que eu enfrento hoje situações que eu não tenho respostas situações de dúvidas situações de mágoa de divisão situações muitas vezes Jesus de desespero por me sentir perdida ensina-me a rezar Jesus diante dessas situações situações que olhando o Senhor me parece impossível uma mudança até mesmo diante de mim mesma Senhor quantas vezes olhando para mim parece que eu não vou mudar e eu vou me sentindo perdida e muitas vezes sem esperança Jesus ensina-me a rezar nessas situações ensina-me a rezar o Senhor disse que daria o Espírito Santo a todos aqueles que o pedissem e o Senhor também disse pela boca do apóstolo Paulo que o Espírito viria em nosso auxílio para interceder por nós para rezar por nós Jesus ensina-nos a rezar envia o teu Santo Espírito nós estamos pedindo em comunidade Senhor nós estamos concodes no pedido que a ti fazemos nesta manhã nós precisamos do Espírito Santo e vai dizendo isso para Jesus Jesus eu preciso do Espírito Santo porque eu não sei rezar como convém eu não sei pedir como convém eu não sei escutar como convém Jesus dá-nos o teu Espírito Santo para que ele nos ensine a rezar porque eu quero conhecê-lo eu quero amá-lo eu quero me dar a ti sem reservas Jesus dá-me o Espírito Santo dá-nos o Espírito Santo eu não sei rezar Jesus dá-me o dom da oração porque a oração é um dom dá-me Jesus e dá a todos aqueles que agora estão pedindo comigo dá-nos o teu Espírito e a gente tantas vezes já ouviu dizer que quem canta reza duas vezes então vamos cantar pedindo o Espírito Santo para que recebendo o Espírito com ele nós possamos receber também o dom da oração vem Espírito vem Espírito vem Espírito sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver vem Espírito vem Espírito vem Espírito sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver uma vez mais vem Espírito vem Espírito vem Espírito sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver eu quero amar eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais 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 viver eu quero amar eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver vem o seu braço você cantando vem vem Espírito vem Espírito sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver canção nova play assine já